Então, pessoal, vamos para os Jogos Mortais 2. E eu reassisti, né, nesse final de semana, é um filme de 2005, o 1 é de 2004, pra ver o sucesso que foi, que eles já lançaram um atrás do outro, né, porque sabiam que daria certo. Só que a partir da terceira sequência, a qualidade já foi baixando. Aqui já é o outro diretor, não é o James Wan, né, que eu acredito que o James Wan faça um filme sempre muito melhor. Nessa coisa do terror, ele sabe muito. E aí aqui a gente tem o detetive Eric, que era um detetive bem agressivo, né, ele consegue prender o John, que é o Jigsaw, né, só que ele tá morrendo e acontece toda uma coisa ali que um plano que ele tinha feito acaba dando certo, e o filho dele tá sendo mantido ali como um refém. E aí eles estão lá numa casa que me parece muito uma escape room, sabe, ou aqueles filmes de escape room, bem legal até. E aí tem esse pessoal lá, e eu não vou dar esse spoiler aqui, né, mas todos eles têm uma coisa em comum, que eles vão descobrir ao longo do filme e que vão arriscar a vida do Daniel, que é o filho do Eric. Então, é bem agoniante, assim, o Eric fica enlouquecido, aquelas pessoas também ali tão enlouquecidas, né, então é mais um filme legal aí dos Jogos Mortais. e agora eu vou gucken na mão, que você tem o filme, é bem legal, eu vou pegar很多, e aí eu vou pegar tudo, eu vou pegar tudo, e aí, eu vou pegar tudo,